Nunca mais comprei pilha depois que descobri este truque, segredo que os mais antigos usavam. Então pessoal, olha só, você com certeza deve ter várias pilhas descarregadas aí na sua casa. E essas pilhas, pessoal, são muito caras, principalmente as dessa marca aqui, ó. Cada pacotinho desse aqui com quatro sai a R$ 35,00. E um amigo meu senhor me passou uma dica de como a gente pode recarregar esse tipo de pilha aqui, gente. Mesmo elas não sendo carregáveis. Eu testei aqui em casa e realmente funciona. Então, ó, todas essas aqui estão descarregadas. Eu peguei aqui uma balança e vou pegar aqui as duas mais caras, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês que não está funcionando, ó. Tá vendo? Ela não está funcionando. E a gente vai recarregar elas agora. Então, vamos lá. Olha, então pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma panela, vai colocar uma água para ferver. A água começou a ferver, você vai colocar as duas pilhas ou as pilhas que não estejam carregadas dentro da água fervente. E você vai deixar aqui por mais ou menos um minuto. Lembrando, pessoal, que pra você fazer esse processo, lembre-se que as pilhas têm que estar descarregadas, tá, gente? Deixou aí por um minuto fervendo na água. Você vai tirar as pilhas. E agora nós vamos dar um choque térmico nelas. Já prepara aí uma vasilha com água bem gelada. E rapidamente coloque as pilhas dentro da água gelada. E pra ficar mais gelada ainda, eu vou colocar aqui algumas pedras de gelo também. Isso aqui vai ficar de molho, gente, por mais ou menos dois minutinhos. Pronto, pessoal. Ficou de molho aí por dois minutos. Vou tirar as pilhas. Olha só. A capinha delas fica até um pouco folgada por causa da água fervente. Mas não tem problema não, tá, gente? Agora é só enxugar as pilhas e vamos testá-las. Peguei aquela balancinha que eu fiz aí o teste com vocês. Vou colocar as pilhas aqui novamente. E se você tem pilhas descarregadas aí na sua casa, comente aí nos comentários. Eu vou fazer essa dica porque vai dar certo, tá, gente? Olha pra vocês verem. A balança, ela funcionou perfeitamente. Então, tem pilha descarregada aí? Já corre e faz essa dica. Depois volta aqui, conte pra nós a cidade que você está nos assistindo e a sua experiência com a nossa dica. Se você também conhece alguma dica que recarrega esse tipo de pilha ou já conhecia ela, comente aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã na próxima dica. Um grande abraço!